E aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal MR Guincho Vlogger Estamos passando aqui na Norte Sul, vamos estar pegando um carro ali em Laranjeiras E vamos aproveitar e vamos passar na rotatória do O, conhecida como rotatória inacabada Vamos passar lá para ver como é que está essa obra Estamos aí, fiscalizando, gente como cidadão de bem, pagador de nossos impostos Temos que fiscalizar, é isso que devemos fiscalizar e cobrar de quem representa a gente, beleza? Estamos passando aqui agora do lado do Shopping Laranjeiras E vamos estar ganhando ali a Avenida Eldshire Para estar passando em cima da rotatória do O Vamos estar pegando uma Ecosport Ali Mas o intuito do vídeo aqui é mostrar como é que está essa obra Já se arrasta, né? Atrasada há mais de um ano já essa obra Começou na gestão do Aldivas Bacelos E agora talvez acaba agora na gestão Sérgio Vidigal Então vamos ver como é que está Fiquei sabendo lá que liberou a parte de cima Mas é aquilo que eu falo É bem, não acabaram a obra Mas eu nunca vi uma rotatória daquela ali cheia de sinal Quebra-mola Já que é uma rotatória com vai ter viaduto e tudo, entendeu? Vamos ver se os sinais que eles colocaram lá hoje Se são sinais assim Por enquanto, entendeu? Porque quando estiver pronto, acredito que não tenha sinais Mas imagina uma rotatória com sinal Quebra-mola Não dá para entender Mas vamos lá Vamos ver, vamos fiscalizar e vamos ver como é que está aquilo E você que não se inscreveu no canal ainda Já se inscreva no canal Já deixe seu like E compartilhe o vídeo com os amigos Beleza? Isso é muito importante para o nosso crescimento aqui Temos vídeos diários aqui Da nossa rotina Falando do trânsito Das nossas remoções que a gente faz Falando das obras também Então o canal aqui Abranja várias coisas Não é um canal focado só em uma coisa, entendeu? Falando várias coisas aqui Então peço que você já se inscreva E ativa o sininho da notificação Para sempre estar acompanhando Novidades aqui com a gente Agora estamos aqui na Avenida Uxé Logo ali na frente é a rotatória Rotatória do O Parece que vai ter uma via Exclusiva de ônibus Entendeu? E essa via exclusiva de ônibus Já está até sendo concretada, né? Ela é concreta O restante é asfalto, entendeu? Me parece isso aí Está meio confuso Parece que no começo dessa obra aí Tinha um projeto Aí queria mudar o projeto Acho que não conseguiram mudar o projeto Eu falo essa via aqui, Ivan Essa aqui é concretada Está vendo aí? Me parece que essa via Vai ser de ônibus Entendeu? Uma confusão danada Está aí, o pessoal está trabalhando O pessoal está trabalhando nessa rotatória A obra está aí Está andando Mas daquele jeito, né? Aí não sabe dizer Se isso aqui só vai ser mão para lá Se vai vir carro de lá para cá também Complicado Aí igual eu estou falando aqui, ó Sinal aqui E sinal aqui Não deveria ter Entendeu? Por causa do viador Então não deu para entender esse sinal Não Agora temos um quebra-mola ali na frente Também não entendi Por causa desse quebra-mola Entendeu? Dizem que vai inaugurar esse mês Fiquei sabendo Mês de agosto agora Só se for a gosto de Deus Até agora Nada de inauguração Aí, ó Um quebra-mola aqui Não sei para que esse quebra-mola aqui Não entendi até hoje Sinal ali Aqueles sinais ali também Não entendi Espero que quando estiver pronto o viaduto aqui embaixo Os sinais daqui tudo some, né? Porque Não tem sentido esse sinal aqui Mas pelo jeito não vai sumir não Porque, ó Está vendo aqui, ó Fizeram um canteiro aqui certinho Pelo jeito Esses sinais aqui Esse pelo menos não vai sair devinho não Entendeu? Aqui uma entradinha Que a galera vai para o posto Para dar acesso ao posto ali de gasolina Me parece ontem Lá naquela Vou até perguntar ao Luizinho aqui Esse aqui é o Luizinho Moro em Jardim Carapim Luizinho, parece que caiu um carro lá no viaduto Complexo Viário de Carapim não ontem, né? Caiu no campo lá Um campinho que tem lá do lado Isso aí Eu recebi até um vídeo disso aí Caiu um carro lá Acho que é um Civic, se não me engano Foi, acho que foi um Civic mesmo Isso aí Caiu lá e Já o primeiro acidente lá No viaduto Complexo Viário de Carapim, tá galera? Parece que foi ontem à noite Ah, aqui Ah, aqui Achei que ia pegar essa aqui Não sei se foi isso mesmo Que se caiu realmente um carro lá Mas me parece que sim Então vocês viram aí, galera Tá desse lado de cá Tá desse lado de cá, estacionado aqui? Não, vai na frente Não, na frente É isso aí galera Fizemos esse vídeo só pra mostrar pra vocês mesmo Como é que anda essa obra do... Ah, tá um lugar meio ruimzinho aqui, hein Vamos ter que... Botar uns cones ali pra travar aqui O carro tá quebrado Manda pra lá os carros Então aqui, Luizinho Abre lá que eu vou botar um cone Então, por favor É isso aí galera Vocês viram lá como é que tá o viaduto Pelo jeito A obra tá tendo a obra Mas não tá andando da maneira que deveria andar Certo? Mas estamos aí Temos que fiscalizar Temos que ver isso aí Como é que tá essa obra Porque É uma obra que não anda, né Felizmente Já tá atrasada há muito tempo Entendeu? É isso aí Eu vou encerrar o vídeo por aqui Entendeu? Sinalizei a via aqui Vamos tá resgatando o saio do esporte O vídeo era geralmente pra falar dessa... Dessa rotatória Entendeu? E vou aguardar vocês para o próximo vídeo Valeu? Fui, galera Fui, galera